e alô pessoal do youtube mais um vídeo aqui do nosso canal dessa vez mostrando duas cachorrinhas roxchai para vender localizado na cidade de monteiro irei deixar o número do vendedor na descrição desse vídeo para vocês que acompanhe o vídeo até o final e veja as atrapalhadas dessas cachorrinhas do final do vídeo acompanhe só lembrando que irei deixar o número do vendedor na descrição desse vídeo aqui peço a vocês se inscreva no canal ative o sininho das notificações deixe o seu like faça seus comentários interagem junto conosco aí com o nosso canal maravilhosos do campo mostrando mais uns animais maravilhosos aí duas cachorrinhas roxchai à venda localizada na cidade de monteiro paraíba o canal maravilhosos do campo mostrando sempre a natureza juntamente com os nossos animais especialmente hoje essas duas cachorrinhas show de bola acompanhe e vejam um em eine 3 ao meu Meu! Vai, vai! Volta! Passa, passa! Vai! Boa! Meu! Boa! Boa. Boa! Boa!